Já vejo aqui uma figura que inclusive estava na Europa. Não, não é Regina. É Tiago Pascualotto. A gente já estava numa fofoca. A hora que virou a câmera pra cá, a gente falou... Fofoca. Era fofoca. Fofo... Fofo... Fofoca. Deixa eu te falar uma coisa, Paulo Matias. Eu tô aqui pelo lanche. Porque eu vivi 20 dias gastando em euros. Dormindo em euros. Eu estou falido. Olha... Esse programa vai pro mais SBT, né, Regina? Temos que ficar... Que sensual. Ainda bem que ele tá pondo, não tá tirando, né? Ó, dá uma olhada. Gente, tem até personalização própria. Chique o negócio aqui. Tudo bem, Tiago? Tudo bem com você. Eu não tô na banheira do Gugu, mas tô feliz de estar aqui com você. A gente pode providenciar uma banheira. Por isso não. Não é por falta de sabonete. Tudo bem com vocês? Pronto. Era isso mesmo? Sim. Aliás, olha só, gente. Olha. Vocês já viram que este figurino hoje tá extremamente diferente, né? Esse roupão aqui que eu tô usando pra vocês, nós apresentadores ganhamos aqui do mais SBT. E sabe por que a gente faz questão de estar assim? Porque eu quero contar pra vocês sobre o mais SBT, o aplicativo aqui da emissora, que é como se fosse uma Netflix, só que tem uma bela de uma diferença de um pro outro. Um cobra e o outro não. É de graça. O mais SBT é de graça, é isso mesmo. É um aplicativo pra você assistir absolutamente tudo do SBT e muito mais quando e onde você quiser. Basta você baixar no seu celular, no tablet, numa Smart TV, ou se você quiser, dá pra acessar também pelo computador. Aí você vai ver que você é mais fã do SBT do que você imagina. Porque tem muito conteúdo que você gosta, como séries, filmes, novelas, notícias, produções originais e muito mais. O mais SBT também tem 10 canais com programação 24 horas por dia, tem humor, canal com clássicos do SBT, canal infantil e tem também o canal do patrão, pra gente matar a saudade do maior apresentador de todos os tempos. É programação pra todo mundo. Dá uma conferida. Do pintinho amarelinho ao peixinho detetive, da cabine telefônica ao banco da praça, é o SBT e muito mais no Mais SBT. Dos momentos favoritos da televisão, ao que é sucesso no mundo, além de produções originais. Assista do jeito que quiser, canais ao vivo no catálogo completo ou no SBT em tempo real e sem pagar nada. Mais SBT é streaming, é TV, é grátis. Baixe ou acesse e aproveite. Bem legal, né? Então, o que você precisa fazer é aproveitar, que é de graça e já baixa hoje mesmo. Pega o seu celular, vai na televisão, baixa o Mais SBT. É só acessar o QR Code que vai aparecer aqui, ó. Tô melhor que Ju Oliveira aqui. Vai aparecer aqui e você pode baixar. É muito fácil, viu? É Mais SBT, é streaming, é TV e o melhor de tudo. É grátis. Muito bem. Eu assisti nesse final de semana, tá? Assistiu? Eu assisti o Fantasia. Fiquei horas do meu domingo assistindo Fantasia com a Carla Pérez. Não era nem lá o primeirão. Tô amando. Vai contar, fofo. Quer contar pra todo mundo o que você tava contando pra mim? Então, eu tava falando que eu vim pelo lanche, porque eu tô falido, que eu gastei em euros. Porque um monte de gente conta a parte bonita da viagem, né? Ai, porque eu cresci, me enriqueceu culturalmente. Mentira, fiquei falido. Então, eu vim pelo lanche, porque a vida não está fácil. E também pra fofocar, porque já me atualizei do que andou acontecendo aqui no Mundo dos Famosos. Tem novidade? Temos. Várias, várias. Mas pode começar com uma notícia boa, já que é segunda-feira. Porque Rafinha Justus, filha de Roberto Justus e Tiziane Pinheiro, debutou. Fez 15 anos, um festão. Ó, que bonita que ela tá. Tinha gente nessa festa, hein? Tinha muita gente, 400 convidados. Ela usou esse vestido e um outro. Tava lindo, é uma gracinha, ó. 400 convidados e 20 empresas contratadas para prestar serviço. É muita gente trabalhando, né? Será que é permuta? Será que apagou? Nossa, eu pensei isso. Porque é isso, porque famoso é isso. O famoso faz festa de arromba, mas muitas vezes paga só no arroba, né? Falando em arroba, me sigam, arroba Thiago P. Thiago Underline P. P de? P de Pascoaloto, Regina. P de Paulinho. P de Pascoaloto. Ele pensa, ele pensa e olha pra gente, a gente sabe o que ele tá pensando. Teve um negócio que chamou atenção nessa festa. O quê? Que foi o tralho dançando. O tralho dançando. De patins ou sem? Sem patins. Sem patins. Mas olha, eu achei que ele dançou melhor do que o Roberto Justus. Vamos ver como é que é o tralho dançando? Ó, que bonito, ó. Posso te falar uma verdade? Se eu sou o Roberto Justus, eu ficava com ciúmes. Mas eu acho que ele tem que dar graças a Deus que ela arranjou um padrasto do nível do Cesar Tralho. Eu ficava com ciúmes. Não é verdade? Eu acho que todo mundo se dá bem aí, não é? Ó, arrasou, porque o tralho tem o molejo. Como bem lembrou a Regina Vopato, ele é o rei da patinação, tem pernas torneadas. E arrasou na dança. Agora, a dança do Roberto Justus. Temos também? Aí eu já achei mais desengonçado. Não, você tá brincando. Você não achou que era desengonçado? Essa é a parte boa. Ah, ó o Justus, mó bem, Thiago. Você também é maldoso, né? Se divertindo. É que assim, vocês já escutaram o Justus cantando? Porque o Justus, no passado, lançou um CD. Menina, olha, ele dança tão bem quanto canta. Se a senhora nunca escutou, tá nessas plataformas de áudio, coloca lá a CD do Roberto Justus. Agora vai cair na gargalhada. Mas o repertório era muito bom. O repertório é chiquérrimo. Porque ele é chique. Só não canta bem, mas ele é uma pessoa chique. Mas você tem que avaliar a dança. A dança, ó. Que nota você daria pra dança do seu Roberto Justus com a filha? Foi muito bem. Uma nota 8, 9 ali. Ah, lá dançaram pra cá. Bonitinho, divertido, é. Que gente maldosa. E assim, se eles fizeram passinho juntos, é sinal que ensaiaram. Então teve um momento pai e filha. Ah, muito legal. Eu achei muito legal. Olha lá. Belezinha. Aí, ó. Muito obrigado, senhor do Plasta. É o Roberto Justus? É o Roberto Justus cantando. Vamos ouvir? Inclusive com essa dança ficou bonitinho. Quer dançar a bola, Matias? Eu te convido pra essa dança. Eu te agradeço. É, eu acho que é melhor avaliar a dança, né? É. E a festa ainda contou com shows. E não foi pouca coisa, não. Esse não faz permuta. Provavelmente, seu Justus teve que pagar. Ah, já sei quem você tá falando. Pedro Sampaio. Show de Pedro Sampaio. Que entre as adolescentes, ele é o momento. Todo adolescente, todo debutante quer o Pedro Sampaio fazendo show. E ainda teve o MC Kevin. É tipo o que foi o Inimigos da HP na nossa época. Na nossa, não. Na sua. Eu sou mais novo. Eu sou da geração Pedro Sampaio, tá? Deixa baixo. Mas é isso. Ó, aí é isso. Foi uma festa de arromba. Todo mundo bonito. Dona vovó de Ipanema tava lá também. A dona Elô. Que o avô também dançou com a Rafinha. Uma festa em família. E é bonito ver a trajetória da Rafinha, né? Porque ela foi uma menina que nasceu. A gente acompanhou na internet, desde o nascimento dela. E sofria reche na internet. As pessoas falavam absurdos. E quanto ela tá bonita. Às vezes eu dou uma olhada nas redes sociais dela. Com uma cabeça boa. Sim. Sabe? E as famílias juntas, eu acho isso o máximo. Eu acho. Gente civilizada, né? Foi muito bonito quando a Fabi chega na festa e ela chora, né? Exato, porque a irmã da Rafinha, a Fabi Jusso, está passando por um tratamento oncológico. E apareceu de surpresa na festa. Mas eu quero que vocês saibam o quanto eu te amo. O quanto você é especial pra mim, pra todos nós. O quanto a gente convide você, da menina mulher que você se tornou. Ela não esperava que a irmã fosse aparecer de surpresa. Ela não esperava que a irmã fosse aparecer de surpresa. Ela não esperava que a irmã fosse aparecer de surpresa. Pra te aconselhar, pra nossas conversas, sempre do celular, sempre te apoiando, te dando amor. Muito lindo mesmo. Ela achou que era só uma mensagem no telão. É, só que ela tava escondidinha. Olha lá. Olha lá. Aí entrou. Muito bonita a trajetória de luta dela nas redes sociais, bem legal. Ai, eu não aguento. Muito linda ela aí. Lindo, linda ela aí. Linda a reação da Rafinha. Elas são muito unidas. Muito unidas. A família inteira é muito unida. Olha que abraço gostoso. Olha que abraço gostoso. A gente se emociona também, né? Olha que eu nem conheço. A gente fala com a bajada, gente, a gente dá risada, mas no final das contas, o que vale é isso, né? É esses momentos em família. Fiquei emocionada também, olha. É lindo. Você preparou mais coisas? Tem mais coisas. Já, já eu vou contar de uma atriz muito famosa, amiga de Regina Volpato, a Cicla Regina Volpato, que ficou no engarrafamento. Tadinha. Vocês vão entender, vocês vão entender que engarrafamento é esse, já, já. É de helicóptero? Não, meu amor. Ela é mais chique que isso. Mais chique que isso. Olha o recado da Ju, então, que também é da família. E daqui a pouco a gente vai ver de quem que ele vai falar. Bom dia, família. Olha, eu adoro cuidar da minha pele. E vocês, sabiam que o cuidado começa pelo banho? O banho é algo que fazemos todos os dias, mas um bom sabonete, gente, faz tanta diferença. Deixando a nossa pele mais hidratada e perfumada. E a Jequiti tem uma linha de cuidados para o corpo maravilhosa, que é a linha Sense. E um dos produtos de Sense são os sabonetes em barra. Tem sabonetes individuais e caixas com cinco unidades. Gente, fala sério. Olha o tamanho desse sabonete. Ele tem 80 gramas e o formato é anatômico, para encaixar na mão e facilitar o momento do seu banho. E a embalagem é linda. Uma excelente opção de presente. E agora chegou o momento da promo. Acesse agora o QR Code ou site da Jequiti com o meu cupom de desconto JUQUITI. Brasil, estão preparados? A caixa de sabonete Sense Flores, com cinco sabonetes de 80 gramas cada, está apenas R$ 14,90. Esse preço está maravilhoso. Então corre agora e compra, porque está muito barato. E quando está muito barato, acaba muito logo. Aproveite essa e outras oportunidades no site da Jequiti. Ai, que delícia! Tchau! É breve, Ju. Ela é muito simpática, né? Ela é um amor. Ela é muito legal. Inclusive, um dia ela podia fofocar com a gente, né? Podia. Opa! Ela topa. Ela topa. Eu sei que ela topa. E ela é boa de fofoca. Uma terça ou uma quarta-feira? Uma terça ou uma quarta-feira? Uma terça ou uma quarta-feira. É, estamos aqui na campanha fofoca terça e quarta. Mas quem é amiga da Regina? É. Então, menina, vocês acham que é só a Michele Barros, que é a chique do rolê? Aqui? Não. Regina Boupal tem uma outra amiga chique, que é a Juliana Paz. Ah, era amiga mesmo. Sua mais nova amiga, que ficou presa no engarrafamento. Tadinha, contada como sofre. Ai, lá em Veneza. No engarrafamento de barcos. Mas quanto tempo ela ficou presa? Tadinha. Aonde? Em Veneza, na Itália. Ai, meu Deus. Gente, tá linda, não? Que sofrimento, gente. Tem mais lá atrás, esperando. Olha. E aqui na frente também. Como é que pode? Eu gosto porque ela faz já no deboche. Ela apareceu. Absurdo, né? O pagador de imposto de Veneza, né? Tem que passar por isso. Pois é. Aff, como é linda. Você é a luz. É a raio estrela. Ela faz no deboche. E com bom humor, né? Sim. Meu iaiá, meu ioiô. Ela é bonita, né? Linda, linda. E ela faz no deboche que ela sabe que vai causar. Claro, porque ela… Do engarrafamento do Rio de Janeiro, em São Paulo, direto pra Veneza. Passar perrengue chique desses. Só solta crítica em Veneza. Agora, eu nem sabia que existia engarrafamento de barcos, gente. Só pros ricos e chiques. Eu nem sabia que existia. Michelle Barros deve saber que existia isso. Eu não sabia. Não sabia. Dá tempo de mais uma? Voa. Dá tempo de mais uma, rapidão. Então, a Graciane Barbosa não veio aqui participar do TBT, do programa? Chorou as pitangas. Era homenagem da mãe, do cachorro, essas coisas todas, né? Foi. Porque nesse momento, separação e tal. Pois muito que bem, parece que as coisas entre ela e o Belo estão as mil maravilhas. Não voltaram, calma. Não voltaram. Porém, ela até pediu ingresso pra participar do show do Belo. Ah, voltou. Naquele festival lá do Rock in Rio. Deu. Voltou. Deu cortesia. Deu cortesia. Esperta ela, porque o show do Belo não é barato. Participar desse festival não é barato. E ela vai como convidada do ex. E ele também foi muito esperto, porque onde ela tá, tem flash. Então, tá todo mundo aí. Tem engajamento. Então, tá todo mundo aí feliz. Todo mundo contente. Vamos falar de Veneza com Michelle Barros? Cadê Michelle? Opa. Oi, Michelle. Tudo bem com você? Existe, como é que tá o engarrafamento em Veneza agora, 11 horas e 39 minutos. Olha, neste momento, não há nenhum trânsito, nenhum congestionamento ali de gôndolas em Veneza. Chega mais notícias. Maravilhosa, Juliana Paz, no engarrafamento em Veneza. Que espetáculo. Gente, beijo grande pra você. Você tá incrível, Paulo Matias, com esse roupão. Eu tô pronto pra ir pra Veneza. Só falta a passagem. Que é um pouquinho cara, né? Diga-se de passagem. Beijo, gente. Que delícia. Dá fofoca pra notícia agora. Vamos pra outro tipo de notícia. Beijo, rei. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.